Eu joguei, ou quase, eu acho, em todos os servidores do Fall Guys, foi uma ideia que o Hitkill propôs e eu achei interessante trazer pra vocês. Deu um pouquinho de trabalho pra organizar as partidas, porque alguns servidores não tem praticamente ninguém, ou literalmente ninguém jogando. Então, se tu vê no vídeo tentando uma vez só, não, eu tentei várias, só que pro vídeo ficar melhor, eu só mostrei uma vez. Tá, então confira aí como ficou o resultado. Pra começar, Asia Leste. De início, meu time de asiáticos não era muito bom, porém, eu tentei ajudar, grifando os caras ali, mas tava um pouco diferenciado o lag e eu acabei morrendo junto. Passamos mesmo assim e jogamos uma fase da bola de neve. Quase todo mundo morreu de novo, inclusive eu, mas passamos novamente. Bando de cagado. Chegamos na final do Gelo Fino, pensei que meu time era um pouquinho melhor e o pessoal tava prestando atenção, mas o queridão aí tava mandando mensagem pra web namorada dele e acabou morrendo sozinho, meu, nem prestou atenção no que tava acontecendo. Indo pra próxima, Ásia Sul. Não encontrou ninguém. Austrália? Também não. Eu pensei que ia encontrar porque tinha muita gente na Austrália, ou foi porque era aquele Rex aí embaixo d'água lá, 4041, e o povo era esperto. Mas enfim, eu resolvi desistir da Austrália e insisti na Ásia Sul. Demorou um pouquinho, mas eu achei uma partida e nem começou, eu fui segurado. Nem sabia que os asiáticos eram assim brutos, rapaz. Será que eles eram mais educados? Mesmo com esse problema aí, foi bem de boa, bem tranquilo. Depois, a próxima fase então foi trolha de bolha, e aí que eu percebi como é o lag nesses servidores fora dos players. Eu passava na bolha e demorava alguns segundos, tinha um delay pro jogo entender que eu peguei, mas mesmo assim, com minha maxividade, eu acabei passando também. Indo pra fase do pinguim, faltando apenas um ponto pra passar, fui segurado e quase não consigo recuperar, mas no fim, eu dei sorte e consegui passar. Fase dos arcos, nessa, tu consegue reparar melhor ainda o lag, que eu pego o círculo primeiro, o cara tá lá atrás, ele pula depois, mas ele que pegou o ponto, então é meio bizarro. Até pra empurrar a rampa, tu vê que é bem mais difícil, parece que não vai direito o negócio, mas mesmo assim, consegui ganhar. Eu passei, mas era melhor nem ter jogado, que caiu a porcaria do Rei da Montanha, eu tomei 3 mil boladas e ainda vi o asiático ganhando de camarote. Servidor agora da Europa, nesse, acho até que bem rápido, então servidor famoso, será? Não sei. Mas eu continuo com azar, tomando um monte de bolada, sem conseguir nem jogar direito, só eu rapaz, só eu pra ser cagado desse jeito. Mas contra tudo, contra todos, eu ainda consegui passar relativamente rápido. Logo depois, caiu a fase da bola de neve, pra continuar o azar com bolas, mas dessa vez eu passei, foi bem tranquilo. E na fase que eu pensei que ia ser mais tranquilo, pula na fulo, meu time passou o co, então deu pra ver que os europeus não são bons em fase de time. Índia e Oriente Médio não encontrou, eu tentei, tentei, mas realmente não deu certo. Dá pra ver que eles estão focados com outra coisa, não querem saber de follow guys. Coreia encontrou, mas não aconteceu nada demais durante as partidas, só na final, que caiu o gelo fino e minha dupla era um MacGyver, cara. Eu morri e fiquei assistindo ele de camarote, matando todo mundo, fazendo várias magaivadas diferenciadas, e a gente ganhou. Depois, o nosso servidor, América do Sul. Nesse, foi até que de boa, eu mostrei as minhas habilidades aí pro povo, né, pro brasileiro, pessoal aqui das Américas, mostrei como eu sou bom batendo a testa em tudo. E depois, na luz guia, que parecia que tava bêbada toda louca, mas mesmo assim, eu passei. Na final, foi o gelo fino e o cidadão resolveu brigar comigo, mas ele não contava que eu era faixa preta na arte marcial, Chukwondo, então ele se ferrou, meu querido. Agora, um servidor dos Estados Unidos Central, demorou, mas achou. Na fase do pinguim aí, que foi a que caiu, eu não tive a mesma sorte da outra vez, e perdi, faltando um ponto. Agora, Europa Leste, eles já sabiam que eu era uma aranha aí, HD, e ficaram com inveja, me atrapalharam, já sabendo que ia dar uns lag, ia dar umas coisas muito loucas, então já fizeram de caso pensado. Mas mesmo assim, eu ainda passei em primeiro pra calar a boca deles. Agora, foi uma mistura de inveja aí com arrogância, que eles disseram que brasileiros não são permitidos nas tirolesas, então eu fui expulso, mas mesmo assim, como sempre, esse servidor safado, eu passei. Depois disso, eu fiquei bravo, fiquei com raiva, e pra me vingar, eu peguei e fechei todo mundo no Hexa, e levei o caneco pra casa, pra terras tupiniquins, meu amigo, não quis nem saber. Agora, Estados Unidos Oeste, onde foi o caso mais bizarro, mais bugado, mais lagado, sei lá. Foi no Doces e Ladrões, eu conseguia basicamente ver todo mundo. Então o cara passava, eu segurava, passava outro, eu segurava. Agora, ou eles eram loucos também, e estavam andando rápido, não sei, mas é impossível, porque eu vi uns caras andando bem devagar, e mesmo assim eu pegava. Então, vendo todo mundo, foi muito fácil. Mas se não fosse essa lenda aí, esse MacGyver errando um pulo desse, eu não tinha conseguido pegar e prender praticamente todo mundo. Aí faltou só um, peguei ele, e a gente ganhou de boa. Foi o round mais fácil da minha vida. Mas é basicamente isso, espero que vocês tenham gostado. Foi um negócio meio louco. Pra terminar, eu gostei da experiência de testar todos os servidores, praticamente, como eu disse, alguns não funcionavam de jeito nenhum. Talvez, quando o jogo atualizar, acontecer alguma coisa, esse servidor fique cheio, aí eu posso tentar de novo jogar só neles. Mas, por enquanto, é basicamente isso. E um agradecimento ao Vinícius12 e todos os outros membros que apoiam o canal. Valeu e fui!